Aprenda a buscar o seu propósito de vida. Te dizer que a primeira coisa, ele tá lá fora. Vem comigo, Deus vai te ajudar. Avante! Santo dia, minha amada, meu amado, vem com tudo. Chega na nossa oração profética, já vai deixando teu like, vai compartilhando também. Se inscreve aqui no canal, aperta o sino pra não perder nada. Já pega aí o seu planner espiritual, ô coisa linda, meu Deus. Só quem tem aí um caminho de intimidade com o Senhor. Quem ainda não tem, ó, o link tá aqui, viu? Embaixo tá a nossa oração profética. Essa bênção, esse caminho de intimidade, dessa escrita curativa, aonde o Senhor vem dizer pra nós tudo aquilo que Ele quer nos entregar, ó. A mente mente, mas depois que você escreve aqui, nunca mais. Você esquece aquilo que o Senhor te garantiu. Amém? A Bíblia também é a coisa mais linda, né? Tudo combinando. As capas. É o super combo da graça. Família amada, atenção. Nós vamos contemplar a palavra de Deus. É a leitura do livro do profeta Isaías, 42 hoje, tá? Número 42, dos versículos de 1 a 4 e depois 6 a 7. Nós vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Amém. Escute com o seu coração. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem me compraso. Eu pus sobre ele o meu espírito e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado. Nem apagará o pavio que ainda fumega. Mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará, até implantar o direito na terra e as ilhas aguardam a sua lei. Eu, o Senhor, te chamarei na justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações. Para abrirem os olhos aos cegos, Tirares do cácer e os prisioneiros, Da masmorra os que jazem nas trevas. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. Propósito de vida. Ah, minha amada, meu amado. Deus nunca falou tão claro sobre o dom de encontrar esse propósito e de ser feliz. Ele fala de um servo. Servo que abre os olhos dos cegos. Tira cativos da prisão. Livra do cáceri os que vivem nas trevas. Bora resumir? Quer encontrar o teu propósito de vida e ser feliz com ele? Serve a Deus. Vou repetir. Serve a Deus. Olha o Senhor te dizendo. Serve a Deus. Você não esmorecerá. Você vai andar sempre ao lado da justiça. Servindo a Deus na hora que o cansaço, a doença vinha, o abatimento. Parece que o corpo não suporta mais. Mas o Espírito é a força. É o Espírito quem diz. Vai, avante. Porque tem propósito nisso. Porque tem propósito nessa missão. Se não tiver propósito. Se não tiver missão. Já ouviu dizer que se você não sabe pra onde está indo, qualquer porta que você pegar serve? Pois é, qualquer caminho. Quando tem propósito, tem missão, tem a força que vem de Deus. E aí você não vai precisar gritar pelas ruas, não. O Senhor, teu Deus, é íntimo. Sabe? Ele ouve os teus pensamentos. Esse é o único e verdadeiro caminho pra encontrar de verdade o teu propósito de vida. Serve a Deus. Escreve aí de coração. Pega o teu planner e coloca na página de hoje. Serve a Deus. S.O. Bota lá o adesivo. Eu tomo posse. Serve a Deus. Você pode fechar os teus olhos e dizer pro Senhor. Senhor, é no teu serviço que eu encontro o propósito de vida. Seja como médica, seja como motorista, seja como lavadeira, cantora, pregadora, dona de casa. Senhor, é ali. Eu preciso te servir. Porque te servindo, eu acho a parte mais importante no processo de encontrar o meu propósito. Eu acho a mim mesma. Eu acho a mim mesma. Obrigada, meu Senhor. Como tu és maravilhoso. Obrigada, meu Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Minha amada, meu amado. Vamos levar essa graça de Deus a todos. O Senhor trouxe pra te abençoar. E te abençoando você transborda. Leva até os confins da terra sem exceção. Vai lá. É a palavra de Deus chegando e ela não volta vazia. Compartilha, posta nas suas redes. Exatamente. Ilumine. Deixe aqui o seu like. E ative o sininho. E se inscreva no canal pra você não perder nada. Amém. E o link pra que você tenha a nossa Bíblia. Edição limitada. Bíblia sagrada do Exército de Deus. Olha que coisa mais linda. Toda decorada. Tudo tem um significado aqui. Aqui é a cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os detalhes da teologia feminina. Aqui o Espírito Santo. E aqui o nosso planner espiritual. Eu nasci pra transformar. Aqui as rosas. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é onde a nossa vida faz sentido. Deus Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. A nos conduzir. Pra você ter acesso às nossas armas espirituais. Como o combo maravilhoso aí da quaresma 2024. Que nós vamos viver juntos. Já tá aqui ó. Clica aí. Link lojinha do Exército de Deus. Aqui embaixo. Da nossa oração profética. Que Deus te abençoe e te guarde. Um dia cheio de paz. Um beijo. Minha amada e meu amado. Um beijo.